O mês de março é importantíssimo, porque na nossa sociedade a gente vem enfrentando muitas desigualdades, injustiças, violência doméstica, a taxa de feminicídio muito alta. Então a gente está aqui diariamente lutando para trazer mais acolhimento, mais proteção, para que as mulheres vivem de forma mais segura e ainda, quando a gente acha que está no fundo do poço, ainda tem as mulheres, pessoas com deficiência. Então a gente também está legislando sobre isso, cuidando das mães atípicas, tem muitas mães que cuidam de crianças e adolescentes com deficiência. Então assim, são muitos cuidados que as mulheres estão precisando na nossa sociedade para conseguir trabalhar com tranquilidade, viver com tranquilidade e essa casa aqui a gente está trabalhando acho que muito para isso. Então o mês de março, a gente debate mais ainda sobre isso, eu acho que traz o tema mais ainda a pauta para a gente refletir sobre a importância dessa urgência, que é a violência, a injustiça contra as mulheres.